Esta é a minha cara Esta é a minha cara normal Sejam bem-vindos ao meu canal Vamos começar umas novas sessões agora Do jogo Star Citizen Vou começar outra vez Olá, meu nome é Baxter Ai, estou a ter uma atrofímos, claro O meu nome é... 1, 2, 3 AÇÃO Açã Açã O rato roeu a rolha do rei da rua Bem-vindos ao meu canal Ai, merda, isto está sempre a fechar os olhos Não vou conseguir Não consigo ser de um Brad Pitt Ok Bem-vindos ao meu canal Vamos começar uma série de episódios agora Sobre este jogo, Star Citizen Que está ainda em modo alfa Mas já tem umas cenas engraçadas Por isso Espero que vão aparecendo Fiquem aí E... Ai, outra vez Outra vez, vamos ver, mas claro Não liga E vamos falando Alguma dúvida? Coloquem aí nos comentários E já sabem É só subscrever E não ganham nada Ok Tchau Até à próxima Ok Ok Tá sigo? Huh? Corta! Ah You stupid baboon Obrigado.